Então a pergunta agora é a seguinte, qual técnico no Brasil consegue aliar desempenho e resultado? Tem algum, Ale? Eu acho que todo mundo pode render mais, por isso que esse é um ano que não é um ano para você brilhar, é um ano para você sobreviver, é uma temporada para você sobreviver, porque é muito atípica em todos os sentidos, em todos os níveis. Então acho que todo mundo pode dar um pouquinho mais. E está aí o Atlético Mineiro, que na última rodada nos fez enxergar isso mais uma vez, porque claro que o trabalho do Sampaoli é muito positivo, é muito bom e tal, mas você não imagina o líder da competição perdendo para o Fortaleza do jeito que foi, com um homem a mais em parte do jogo e tal, não sei o que. Então, inclusive o Galo pode dar um pouquinho mais. O Flamengo agora vive um processo de recuperação, mas até outro dia os caras queriam mandar o Domi embora, falam vai embora daqui, o Kudê foi questionado também. Ainda é. O Diniz e o Luxemburgo eu nem falo. O Renato Gaúcho outro dia era para a rua também que ia. Então assim, todo mundo, essa é uma temporada que o torcedor vai ter que entender que é para sobreviver, não é para brilhar. Então assim... Mas você diz pela sequência de jogos, Ale? Eu acho que pelo ineditismo de tanto tempo inativo, pela maioria dos clubes que... A maioria, né? Tem algumas exceções que acabaram não investindo muito. Você tem muito jogador jovem que vai oscilar. Você tem um calendário que, tirando para o Atlético Mineiro, é um calendário desumano. Já não era bom. Agora então ficou desumano. Um exemplo disso aí é a data FIFA. Os times já estão tudo arrebentados da sequência. Você vai e tira os jogadores selecionáveis aí de diversos países da América do Sul. Você tira dos caras e manda os caras jogar. O Flamengo vai ter semana que vai jogar quatro jogos. Então já é uma situação muito diferente do que a gente se acostumou, que já não era ideal. Então acho que todo mundo pode dar um pouquinho mais. Talvez, cara, você vai ainda para dizer um time. Você fica ali mais para o Sampaoli, técnico do Atlético Mineiro. Mas mesmo assim com ressalto. Mas é que o brasileiro não tem, né? É. Agora, brasileiro, eu iria de Kuka e Rogério Senna. Kuka e Rogério Senna. Tem sim. Tem sim, senhor. Quem, Sampaoli? Quem? Rogério Senna. Rogério Senna. Ganhou o campeonato estadual. Curto Ferreira ganhou a Copa do Nordeste. Mas hoje, o melhor treinador brasileiro chama-se Alex Stival. O que o Kuka fez com o Santos Futebol Clube é algo espetacular. Porque quando eu dizia aqui, eu dizia aqui, e vocês da imprensa encheam o meu saco, que o português que estava aí no Santos não sabia absolutamente nada. Nada. Nada, 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 nada. Não. Porque tem que dar tempo para o homem. Ele não sabia nada. Ele não sabia nada. O Kuka chegou com os mesmos jogadores e fez o Santos jogar o que está jogando. A expectativa do torcedor do Santos era ver o time brigando contra o rebaixamento. E o Santos hoje está na primeira parte da tabela e brigando, classificado em Libertadores da América e desempenhando o futebol com todos os problemas que o Santos tem fora de campo. Fora de campo. Então, hoje, o treinador que traz resultado chama-se Alex Stival. É o único brasileiro. Aliás, vocês da imprensa que adoram isso aí, pega a tabela aí, três primeiros colocados tem treinador estrangeiro. Nada contra. Se o cara for bom, pode vir. É, eu só acho, Ricardinho, que no caso do Kuka, ele está precisando ser mais técnico do que apenas técnico, né? E aí, quem sabe, o Gesualdo não... ele seja um bom técnico, né? Não o pacote completo que precisa ser no futebol brasileiro. Mas, ó, o Gesualdo, já que você tocou no assunto, eu converso com vários jogadores do Santos, muita gente que trabalha no Santos, deve ter ouvido em Santos. O dia-a-dia, o dia-a-dia do Gesualdo não existia. Os treinos eram horrorosos, ele não conseguia passar aquilo que ele queria para os jogadores, tanto que quando o Santos melhorou um pouquinho, foi numa reunião que os jogadores fizeram e falaram assim, Gesualdo, vem cá, aqui, ó, tem que jogar sim, ó, como a gente jogava o ano passado, ó, vamos jogar contra o Palmeiras no Paulistão, nós temos que jogar sim, ó. Aí o time mudou a postura. O Gesualdo, nada contra, hein, o cara muito bacana, ficou aqui um bom tempo, mas ele não conseguia transmitir aquilo que ele achava ou que ele conhece para os jogadores. O dia-a-dia no Santos era horroroso. Ó, só para te ajudar aí, Ricardinho, dos dois líderes do campeonato, para ficar nos dois que têm treinadores estrangeiros, os dois perderam para o Rogério Senna e com o elenco melhor. O Rogério faz um trabalho espetacular ali, espetacular o trabalho do Rogério. Os dois perderam para o Rogério, hein. Eu concordo com vocês, tá, só que tem um ponto aqui, o Marcelo lembrou do Guto Ferreira, eu acho que eles têm que ser elogiados quando merecem, criticados quando merecem, quando desmerecem, mas o Guto Ferreira, quando foi para o Inter, por exemplo, não conseguiu fazer um trabalho legal na Série B. Também, não, 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 senhora, não, senhora, não, senhora, ele ia subir com o time, o contrato dele era para subir com o time, ele inclusive está brigando na justiça aí, porque com os pontos que ele fez o time subiu, e aí perdeu um jogo lá, tiraram ele, faltando três, quatro rodadas, mas ele foi para subir o Inter e o Inter ia subir com ele, como subiu. Eu falei que ele não, eu não falei que o Inter não subiu, eu falei que ele não fez um bom trabalho, não fez. Tu não está dizendo que o Diniz não faz um bom trabalho? Tu não está dizendo que o Luxemburgo não faz um bom trabalho? Então, aí, nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, o Guto Ferreira pode ter, pode ter, ué, para que que ele foi contratado? Para subir o clube, mas isso não quer dizer que ele fez um bom trabalho. O futebol que o Inter apresentava não era bom, Ricardinho. Ah, mas subiu. Puxa, mas então o Palmeiras, quando é líder do Campeonato Brasileiro e fica sem perder jogo, tu não pode criticar o Luxemburgo. Eu não criticava o Felipão, com aquele futebol horroroso e o time foi campeão? Mas tem uma coisa também, né, pessoal? Ah, e tu não criticava? Não. Tem uma coisa também, às vezes, é uma questão de encaixe, isso não define o treinador. O Cuca já foi gênio no Palmeiras e já foi horroroso no Palmeiras. O Felipão já foi gênio no Palmeiras e já foi horroroso no Palmeiras. Estamos falando do mesmo treinador no mesmo clube. Isso aí é de encaixe também, né? O Cuca no Santos também, Ale, o Cuca no Santos. É a terceira passagem, a primeira foi horrorosa, a segunda foi boa e essa terceira aqui é espetacular. É, mas é isso que eu não gosto. É, eu não gosto muito de ir aí também, assim, o trabalho do Cuca é espetacular. Em, o quê? Dois meses? No mês e meio? Muito pouco tempo. E quando a gente fala que é o melhor técnico do Brasil hoje, o trabalho é espetacular. Por causa de um mês e meio e dois, a gente mais ou menos vai entender que quando perde quatro, quando faz um mês ruim, é horrível, é horroroso e valida mais ou menos a demissão. Porque a gente vai muito rápido lá pra cima, o que leva a ir muito rápido lá pra baixo também. Por isso que, assim, o que tem mais tempo dá pra ver melhor. O Rogério no Fortaleza, que teve o hiato do Cruzeiro. Mas, assim, o Fortaleza não é um time que vai brigar pra ser campeão. É um time que, se não, passa susto no Brasileiro. E joga bem diverso o torcedor. É bom ver o Fortaleza jogar. E deve ser muito gratificante pro torcedor do Fortaleza ver que eles podem encarar os grandes times, os grandes elencos, os grandes orçamentos do futebol brasileiro e ganhar. Deve se sentir muito orgulho desse torcedor. A mesma coisa do Ceará, que tá aí um mês, quatro, cinco jogos ruins. Mas eu vi alguns jogos bons do Ceará no Campeonato Brasileiro e ganhou a Copa do Nordeste, comemorou um título. Enfim, o bom trabalho pra mim vai de mais tempo. Porque, se não, pode ser que a sua bola bateu na trave e entrou a do outro, bateu na trave e saiu. E nos últimos cinco jogos do Brasileiro, o Santos ganhou um. Batou quatro. Nesse que ganhou, se a bola bate na trave e sai, acho que foi 3x2 no Goiás, era pra cá e pra lá, pra ser cinco jogos sem vitória, entendeu? Pra mim, vai mais tempo pra definir se um trabalho é bom ou ruim. O trabalho, por exemplo, do Diniz, já dá pra dizer que é médio. Pra mim, é um trabalho médio. O São Paulo tem que fazer mais do que isso. Com o elenco que ele tem, um médio. As eliminações são meio vexatórias. Cair no primeiro grupo de libertadores, cada primeira ação, isso é um vexame pro São Paulo. E veio outro mata-mata aí, em Fortaleza, hein? São Paulo e Fortaleza, as datas foram alteradas, né, Tairá? São Paulo, quarta que vem, já começa o mata-mata em Fortaleza. E vou falar já, hein? Não, e fazer como vocês fazem, na imprensa, é muito fácil. Se o São Paulo for eliminado, o Diniz cai. Tá. Aí o São Paulo vai muito bem, né? Porque o trabalho pode ser assim e tal, mas o São Paulo não vai com uma maré. Segurou o Diniz. De uma crise que parece muito mais externa. Bom, o Ricardinho tá dizendo que tem gente lá dentro que eu não quero, mas que sempre me parece muito mais externa que interna. O funcionamento do São Paulo sempre foi. Qualquer derrota que fica, que fica, que fica. E agora parece que tem vozes internas que querem que saiam. Mas não vai como a gente tá falando do Vasco e de tantos outros que, na primeira turbulência, troca o piloto.